Vivi Vanderlei, que participou do programa do Fumaça Fera, afirma que já está desencalhada, hein? No vídeo com ele, eles têm uma conversa. E eu vou deixar o próprio vídeo aqui pra vocês tirarem a conclusão de vocês, hein? Saber o que é que a gente vai gravar que ele não quer me contar. Vivi, a gente vai fazer hoje o seu desencalhando. Já tô desencalhada. Então tá, fala a verdade. A gente vai fazer o seu desencalhando, é sério. E aí, o que vocês acharam? Acha que John Vlog está na área? Ou será que já apareceu outro crush aí pra Vivi, hein? Eu já shippo muito esse casal, Vivi e John Vlog, pra mim já é preferido. Quem também torce muito pra esse casal dar certo, deixa aí nos comentários. Não esqueça de deixar seu like, hein?